Oi pessoal, eu sou o Luiz Nunes, eu tô aqui na minha lavoura aqui, hoje eu fiquei reguear a minha lavoura, agora aqui, aqui passa o regueirão, aqui ó, ali tá um trator ali do vizinho meu aqui, tá regando o bota-tape lá do lado do rio, e vou mostrar meu rosto, pra que não tem isso assim, não é que você vai conhecendo. Então pessoal, eu sou o Luiz Nunes, sou um cara de idade já, né, eu gosto de fazer um vídeo, então, vou mostrar minha lavoura pra vocês, que eu gosto de plantar um pouquinho, é trabalho de empregado, mas eu gosto de mexer na roça, então eu vou mostrar pra vocês, aqui, eu acabei de montar o mangote meu ali, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Tá vendo? Eu acho que eu vou lá, vou lá mostrar pra vocês, acabei de montar ali, é um lugar que eu vou sempre descer aqui, ó, tentar mostrar o regão, não é que a bota-tape, eu vou mostrar pra vocês, ó. Hoje, a roça, não é brincadeira, não é brincadeira, eu trabalho mais rav Exato. Horament � artista. Ou então você... tu passa no nadeiro, em barranco, aqui... O barranco aqui é... Para vocês verem como é a jornada do roceiro Eu sou motoreiro de oito, pessoal Mas eu gosto de sorrir um pouquinho na roça Eu gosto de sorrir um pouquinho na roça Porque eu tenho Eu ganho dinheiro na roça A gente acredita pra caramba Por isso que eu estou viciado Porque a gente A lavoura é o jogo Então, a vez você perde, a vez você ganha Então eu estou riscando que você ganhe Eu estou ralando Se ganhar Não é igual um jogo que você faz Você ganha dormindo Aqui, se você acertar a lavoura Essa é dificuldade, você tem que trabalhar Eu estou molhadinho aqui, ó Estou molhadinho aqui na roça Ali vai o mangote Ali vai o mangote Pega no rio Ele sobe e vai lá em cima Olha o barulho que eu estou lá em cima E lá para o lado do rio É outra lavoura do amigo meu Aquela lavoura lá há dois anos Três anos atrás eu filmei aquela lavoura ali Está plantando Ele cuidando da lavoura E ela arranca Agora eu vou mostrar o vídeo ali Agora eu estou preparando o vídeo meu Aqui, ó Opa Olha lá, é assim Aí, pessoal Aqui já morei, ó Está até tolando aqui, ó A outra vara está aqui Está até tolando Aqui é um caminho que eu desço O carro vem até aqui embaixo Ali tem umas varas minhas ali, ó Aí o carro é desta aqui embaixo Porteiro daqui Vou mostrar para vocês A batalha está começando a plantar Já Aqui o dia está procedindo Eu vou trabalhar na par da tarde hoje Eu vou trabalhar na par da tarde Eu aproveitei bem cedo aqui para me regabatar Porque eu trabalho com ôndes Mas eu tenho meus horários certos Então Meio dia eu tenho que estar lá Com isso Aí, aqui está o meu pinar que eu tenho, ó Só com isso eu venho na roça Trabalho um pouco aqui Aí eu vou trabalhar no ôndes Com o motor de ôndes há 20 anos Mas esse ano agora Em dezembro eu vou sair Aposentei, graças a Deus Faz cinco anos que eu aposentei Agora eu vou sair Vou mexer mais para a roça Plantar os capãozinhos Porque Se mexer com o circular é muito difícil Porque Verdade que eu já aposentei Mas Você tem que ter paciência Mexer com o circular Porque O trânsito É muito apertado O motoqueiro não abusa a gente E as crianças De escola Não respeitam a gente Tem que ficar falando com eles Toda hora É Não é brincadeira não Eu aguentei 20 anos Do que eu precisava trabalhar Mas agora Já faz cinco anos que eu aposentei Terminei um pouquinho Estou com cinco anos De aposentar ali Trabalhando, não é isso Mesmo assim agora eu vou Final do ano Eu falei para o óbvio Fazer acordo comigo Que não quis fazer Final do ano Vou pedir conta Vou sair Eu vou sair da minha conta Eu vou vir a sua farroça Eu vou fazer o serviço Que eu estou fazendo Aqui ó Porque na hora Que eu comprei esse dia Para me mexer Cabeçantinho É pequeno Mas fazer o que né Então nós Vão tocando É pessoal Aqui um dia Eu vou mostrar Minhas batatas Eu vou arrancar Vou mostrar para vocês Porque o dinheiro Se a gente ficar dentro de casa O dinheiro não vai para a gente A gente tem que trabalhar Para a gente não trabalhar O dinheiro não vem Então a gente E eu sou um cara também Que não gosto de ficar parado Já estou com 70 anos Mas eu não gosto de ficar parado Eu vi cedo Que caí dentro do rio Estou moeadinho Mas para mim Tudo é Tudo é uma diversão Tem gente que não faz isso não É, meu rapaz Estou com sete bicos Com o motorzinho Estou vendo? Vou mostrar para vocês Como é que eu estou aqui Olha 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 aqui Aqui se é Seis horas da manhã Se você chegar aqui Você já começa a moer Mas a gente tem que ter coragem E eu graças a Deus Por enquanto a gente tem coragem A gente tem de dar Não tem coragem Eu faço vídeo Já faço esse vídeo Para a diversão da gente Então eu fiquei muito agradecido Para a pessoa Que está assistindo meu vídeo E Que escreveu no meu vídeo E Eu faço vídeo E eu faço vídeo É de novo Porque a pessoa De ganhar dinheiro Com o vídeo Então Eu faço vídeo De novo Agora vai De domingo Mas se eu Conseguir ganhar O dinheirinho Se eu conseguir Deixar eu 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 Nexar eu Deixar E aqui tá a grusa minha, ó. A grusa minha tá pingando de água ali, ó. Tá no guaiadinho que eu tirei, ó. Olha, ó. Tá pingando ali a água dela. Então você desce muito... Se parar o bico, você tem que entrar na água, arrumar, você não pode ter medo da água. Se o bico lhe parar, ele tem que entrar lá e arrumar, porque... Eu ia pioca num lugar só, então aí o bico tem que rirar. O bico tem que virar, então você tem que parar, você tem que entrar lá. Se você ficar com medo da água fria, você não faz nada. Eu tô tomando sem medo, porque... Eu tô aqui sujo, acredita que as pessoas vão embora, vou tomar um banho, vou vestir uma roupa limpinha pra trabalhar, né? Amanhã eu tô aqui de novo. Pra mim não tem tempo ruim, não. Eu nasci na roça e... Eu trabalhei quarenta e cinco anos na roça, depois eu tento arrumar emprego. Que é lavoura, não dá pra dar um domingo. Aí eu tô aqui com emprego e agora eu vou tentar brincar na roça mesmo, né? Se ganhar dinheiro, eu deixo ganhar pra fazer o quê? Eu vou contar pouco, né? Quentar mais pouco se não der certo e eles pegam mais pouco que querem. Eu perdi muito dinheiro, eu perdi de casa, pagar contas. Aí eu vou partir pra emprego. Peguei uma casa de morar, eu vou voltar pra pagar contas. Aí eu arrumei um emprego e a emprego ganhar até 10. Eu já sabia o que eu tinha que ter emprego até hoje. Mas agora eu vou voltar pra roça. Aí no final do ano eu vou fazer vídeo, vou sair, vou deixar um pouquinho pra roça e vou fazer vídeo. Aí eu vou levantar o vídeo. Aí eu tô no treino pra fazer vídeo. Eu faço o vídeo domingo. Só vídeo domingo e ela tem vídeo que não dá pra fazer vídeo. Porque tem que sair pra longe. O domingo é curto, não dá pra nada. É, fazer vídeo tem que sair, pô, já pode sair. É, na rotundinha da minha aqui eu já tenho vídeo, se puder. Tá bom pessoal, segue então aí na lavourinha e o vídeo que tá arrancando eu vou mostrar pra vocês. Diga o Deus aí e uma boa tarde a vocês.